Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá começar a bater o nosso papo aqui sobre coesão e coerência, conectivos e sentido das palavras. Gente, aviso de antemão, essa é a aula mais completa que você vai achar na história do YouTube, então presta atenção e outra coisa, já baixe o material de apoio dela gratuitamente no primeiro link aqui da descrição do vídeo para que você assista a aula e depois você revise o conteúdo, beleza? Eu montei uma aula completaça aqui para você entender de uma vez por todas a coesão e a coerência, certo? Bora conversar um pouquinho aqui sobre isso, o que eu já consigo garantir a você de antemão. Antes dessa... Ah, tá, professor! Antes dessa aula, o meu negócio com você é na sinceridade. Ficou até o final dessa aula, antes dela já começar, eu já falo para você o que você vai aprender. Então, ao término da aula, o que você vai aprender efetivamente? Você vai entender o que é coesão, coerência e a diferença entre elas, né? Porque todo mundo fez uma coesão e coerência, eu faltei com a coesão e com a coerência, mas eu não sei a diferença entre coesão e coerência. Você vai aprender agora aqui. Aprender os articuladores usados para uma boa coesão e coerência no texto. Então, isso daqui, inclusive, é cobrado em provas de concurso, os articuladores de coesão e coerência. E entender o que são os conectores e referentes desses conectores, tudo bem? Aprender detalhadamente, porque eu não estou aqui para brincar, os principais conectores e suas aplicações em provas. Ou seja, se você é concurseiro, se você é vestibulando, você tem que assistir essa aula inteira. Ela está completassa para você e eu estou focando nos conteúdos mais pedidos nas provas, mostrando ele de maneira plena e linda e fácil, para que você nunca mais esqueça. Se só isso, meu querido pupilo, você não me irrita. Se só isso não valer o seu like, eu não sei o que vale. Porque, gente, eu monto uma aula maravilhosa dessa, completassa para você, você não vai dar um like. Mas falando sério, gente, toda vez que você senta o dedo no like, eu entendo que você gosta da aula, que você gosta desse formato e eu consigo gravar cada vez mais aulas gratuitamente para você. Então, senta o dedo nesse like. Compartilhe o meu canal com os seus amigos concurseiros, com os seus amigos vestibulando. Vocês falam assim, essa professora é maravilhosa, vocês têm que conhecer essa professora maravilhosa, certo? Inscreva-se nesse canal, porque nós temos semanalmente diversas aulas para vocês. Então, inscreva-se para que você tenha acesso a todas as aulas, não perca nenhuma e consiga estudar aí, beleza? Vamos lá? Vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre coesão e coerência. Vamos fazer uma primeira conceituação aqui, que eu acho importante deixar bem claro, antes de falar dela, como que tudo começa, beleza? Primeira coisa, em língua portuguesa nós temos as palavras. Quando eu junto, faço uma combinação de palavras, eu formo as orações. Quando eu faço um conjunto de orações, eu formo os períodos, tudo bem? Quando eu junto diversos períodos juntinhos, eu formo os parágrafos. E quando eu junto diversos parágrafos, eu faço aquilo que nós chamamos de texto, que é o nosso tecido. Texto, tecido, beleza? Eu monto um bom texto. Para que tenha sentido cada uma dessas combinações, isso aqui vai ter que ter coesão e coerência, né? Quando eu combino palavras, quando eu combino orações, quando eu combino períodos, parágrafos para formar um texto, isso aqui tem que estar coeso, isso aqui tem que estar coerente. Se a união entre as partes do texto não for bem feita, o sentido lógico será prejudicado. Então, se eu for juntando essas partes para formar um texto, mas eu não junto essas partes com o sentido lógico, né? Se eu não fizer isso de uma maneira bem feita, eu não vou ter o entendimento da mensagem que eu tentei transmitir. Então, é dentro desse campo que a coesão e a coerência trabalham, beleza? Vamos seguir aqui num primeiro exemplo para a gente entender qual é o campo que nós estamos. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Segundo a justiça, se mostrou falha ao não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta destes jovens. O que a gente percebe aqui? Eu coloquei aqui, para unir os períodos, né? Eu coloquei aqui a conjunção segundo. A conjunção segundo, ela é classificada como conformativa. Conformativa, uma conjunção de conformidade, assim como conforme, beleza? Observem, mantive o sentido, unindo esses períodos, né? Eu mantive um sentido, ficou com sentido, ficou coerente, ficou coeso quando eu falei assim, ó. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Segundo a justiça, se mostrou falha ao não realizar uma investigação. Segundo a justiça, se mostrou falha. Vocês percebem que não deu liga com essa conjunção? Porque o sentido que ela aplica aqui não cabe ao contexto? Então, aqui eu falo que houve falha do sentido. Houve falha na coesão. Tudo bem? Então, se eu colocasse, por exemplo, se eu colocasse, por exemplo, uma conjunção conclusiva no lugar. Então, eu falasse assim, ó. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Portanto, a justiça se mostrou falha ao não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta desses jovens. Hum, professor, aí já fez mais sentido. Eu já dei um sentido conclusivo para a união, na união desses períodos. Eu poderia botar também uma conjunção causal. Vamos verificar? Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Uma vez que a justiça se mostrou falha ao não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta desses jovens. Gente, presta atenção aqui. Quando eu mudo, quando eu mudo o conectivo, quando eu mudo a conjunção ou a locução conjuntiva, eu posso dar manter o sentido, só que eu posso mudar o sentido. Porque quando eu coloco o portanto, o portanto tem o sentido de conclusão. Quando eu coloco uma vez que, ele me dá o sentido de causa. Por isso que às vezes você tem que prestar muita atenção, porque por mais que tenha sentido, pode ser que o sentido que você tentou transmitir está errado naquele contexto. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí é que eu digo que rolou a falha na coesão e na coerência. Porque, ah, mas os dois não dão sentido? Dão sentido. Porém, sentidos diferentes. Beleza? Se eu coloco uma locução conjuntiva consecutiva, no caso, tanto que também tem sentido, porém um sentido diferente. E aí é isso que você tem que prestar atenção. Qual o sentido real que você quis dar aquele trecho? Ou qual o sentido real, no caso da prova também, se não for uma redação, que o autor quis dar aquele trecho? Qual conjunção ou locução conjuntiva que ele utilizou para dar sentido, para conectar as palavras? Isso é extremamente importante no sentido da coesão e coerência. Beleza? Quando as partes do texto não estão corretamente ligadas, trata-se da coesão. Quando não há sentido lógico, trata-se da coerência. Então, quando eu uno as palavras e elas não estão bem conectadas, é falha na coesão. Quando não há lógica no sentido, há também aí a falha na coerência. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu uno palavras dentro de um período e uno mal essas palavras, falhei na coesão. Se um parágrafo não está bem conectado com outro parágrafo, aí houve falha na coerência. Beleza, gente? Relaciona-se diretamente ao uso correto de... Quando a gente fala de coesão e coerência, nós estamos falando diretamente do uso de... Adverbios, preposições, substantivos e conjunções. Então, nós temos que ficar atentos. Elementos, conectores. Elementos, conectores. Dois conceitos que vocês devem entender a partir desse momento. Conectores. E aí, nós vamos trabalhar a nomenclatura técnica que as provas cobram de vocês. Beleza? Quem são os conectores? Qualquer palavra ou expressão que se refere a coisas passadas no texto ou que ainda serão ditas. Elas conectam. E o que é o referente? Termo a que esses conectores se referem. Então, por exemplo, eu pego o conector, um pronome. O pronome, ele retoma uma palavra. Ou ele substitui uma palavra. Quando essa palavra é retomada, eu chamo ela de referente. Beleza? Então, nós vamos utilizar essa nomenclatura técnica também, que é assim que a prova cobra de vocês. Principalmente provas de concursos públicos. Olha só, quais são os principais conectores que nós temos em língua portuguesa? Pronomes. Dos mais variados, né? Pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Carlos trouxe o caderno e o entregou ao professor. Quando eu falo que ele o entregou ao professor, então eu tenho aqui o referente. O pronome que está retomando, ah, perdão, aqui a palavra caderno. Tudo bem? Então, caderno é o nosso referente que o pronome retoma. Gerando assim a coesão deste período. Tudo bem? Aqui eu utilizei o pronome para manter a coesão do período. Se eu falasse, Carlos trouxe o caderno e entregou o caderno ao professor. Está errado? Mais ou menos, porque você está gerando o eco. O eco, a repetição da palavra. Sendo que você pode substituí-la por um pronome. Beleza? Isso é uma redação desconta-nota. O rapaz e a moça estavam tristes. Outro exemplo do pronome. O rapaz e a moça estavam tristes. Aquele, por não chegar a tempo. Esta, por não ter ido bem na prova. Então, aquele retoma o rapaz. Esta retoma a moça, que são os nossos referentes. Beleza? É dessa maneira que é utilizado em língua portuguesa. Essa é a regra. Então, o termo mais afastado é aquele. O termo mais próximo eu uso o esta, o este. Beleza? Evita-se assim a repetição por meio do este e do aquele, que ficaria neste caso. E aí, se vocês perguntarem, né? Eu coloquei aqui, ó. O esse, nesse caso, ficaria errado. Caso você retome o seu pronome. Caso você retomasse ali a moça com o esse. Não poderia, porque a regra da gramática, a regra gramatical, traz para nós, que é aquele e este. O que retoma algo que está próximo é o T, e não o S do pronome. Beleza? Substantivos e advérbios. Outros conectores. Nós, professores, eu nem imaginava que substantivos e advérbios poderiam ser conectores. Mas são. Olha lá. Eduarda e Rafael chegaram em casa. Adolescentes ainda não entendem o que é dar satisfação. Adolescentes, olha só. Está retomando? Eduardo e, perdão, Eduarda e Rafael. Então, neste caso, eu usei um substantivo para retomar os dois ali bonitinhos. Quem não sabe o que é dar satisfação, deixa os pais loucos, não é verdade? A faculdade me ensinou a ser gente. Lá eu chorei e aprendi muito. Quem aí já passou por isso? Quem está estudando? O cursinho te ensinou também a ser gente? Lá você chorou e estudou muito? Esse lá, esse lá, que é o nosso advérbio, está retomando, neste caso, faculdade. Então, eu estou usando um advérbio como um conector para dar sentido, para dar coesão à união dos meus períodos. Beleza? Das minhas orações, neste caso. Show preposições. Preposições. As preposições e as conjunções nasceram como conectivos em língua portuguesa. Sem mistério até aí, beleza? Preposição é aquilo que nós usamos para unir palavras, estabelecendo relação de sentido entre elas. Elas não retomam nada. Elas estabelecem relação de sentido, unindo duas palavras. As conjunções, elas também são conectores, são conectivos. Elas unem frases e orações. É essa a diferença. Preposição unem palavras, tudo bem? E a conjunção une frases e orações, beleza? Então, olha só. Preposições. Unem palavras e não possuem referente. Apenas estabelecem vínculos. Ou seja, elas servem apenas para unir palavras, estabelecendo vínculos e ligação, sentido entre elas. Certo? Preciso de ajuda. Eu tenho o de aqui, unindo o verbo à ajuda. Tudo bem? Então, quando eu coloco preciso de ajuda, eu tenho o verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa de preposição. E o de ajuda, que é o nosso objeto indireto. O de, ele não retoma nada nem ninguém. Neste caso, a preposição, ela não tem significado. Ela só tem o valor de relação, o valor relacional. É uma relação entre preciso e ajuda. Tudo bem? Porque nós percebemos que os anteriores, os conectivos anteriores, eles sempre retomam algo. Neste caso, não. A preposição, ela só une estabelecendo sentidos, beleza? Então, tem que tomar muito cuidado também. Porque, às vezes, se você coloca uma conjunção errada, você muda completamente o sentido daquilo que você queria dizer. Aqui, morreu de calor. Morreu de calor. Então, eu tenho o morreu unido ao de calor. E essa expressão é uma adjunta adverbial de causa. Do que que ele morreu? Qual foi a causa da morte? De calor. Beleza? Então, a preposição, ela não tem referente. Ela não retoma ninguém. Ela só une palavras. Tudo bem? Estabelecendo sentido. A preposição tem valor semântico ou, também conhecido como valor nocional. Ela inicia uma expressão com valor de causa. A adjunta adverbial de causa. Beleza? Valores semânticos das preposições. Sim, meu querido. Você achou que não falaremos sobre isso? Você está muito enganado. Porque é isso que é cobrado na prova de vocês. Tudo bem? Já pergunto a você. Coloque aqui nos comentários. Vocês querem exercícios? Querem que eu faça uma resolução de exercício aqui no canal? Sobre os valores semânticos das preposições? Isso é um conteúdo que, em prova de concurso público, gente, não cai. Aparece só despencando em todas as provas. Então, se vocês quiserem, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu faço uma resolução de exercício sobre o assunto. Beleza? Olha lá. Perdemos tudo com a seca. Perdemos tudo com a seca. Eu tenho aqui a preposição com, estabelecendo um valor de causa. Beleza? Trouxe talheres de plástico. Eu tenho aqui a de, a preposição de, estabelecendo, juntando aqui o material, estabelecendo um valor de matéria. Observem. Isso que a prova acaba cobrando de vocês. Beleza? Falam muito de política. Olha só o de novamente aparecendo aqui. Mas, neste caso, estabelece uma relação de assunto. E a gente não pode falar que é o referente. Mas, sim, o que você tem que olhar para entender o valor semântico da preposição? Você tem que olhar o que vem antes e você tem que olhar a palavra que vem depois para saber se é um material, que aí estabelece uma relação de matéria. Se é um assunto, tudo bem? Encontrei a saia de rose. Se eu estou falando da posse, beleza? Agiu com calma. Então, eu tenho um com aqui, dando uma ideia de causa, que foi com a seca. E eu tenho um com aqui, dando a ideia de modo. Tudo bem? Com calma. Então, qual foi o modo que ele agiu? Retomei o trabalho de manhã. Olha o de aparecendo novamente aqui. Mas, agora, estabelecendo uma relação de tempo. Então, são os valores semânticos diferentes que as preposições, uma mesma preposição, pode assumir. E aí, neste caso, você tem que olhar o que vem depois da preposição para saber se é um assunto, se é um modo, se é um material. Está dando para sacar, gente? Se é a posse e por aí vai, beleza? Beleza? Conjunções e locuções conjuntivas. Estamos quase acabando. Mas, calma que não acabou ainda não, porque tem muita coisa aqui. Unem orações, estabelecendo sentido entre elas. As orações, como todos nós sabemos, se você não assistiu ainda, orações, elas podem ser coordenadas ou subordinadas. Se você não assistiu, você pode assistir a nossa aula. Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo para você, a aula de conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. E aí, eu explico para vocês o que são as orações coordenadas e subordinadas, beleza? Olha só, algumas conjunções têm valor semântico diverso. E é isso que a prova vai acabar cobrando de você. Nesta aula, apresentarei alguns casos especiais mais pedidos nas provas. E nós vamos ali, claro, eu vou mostrar para vocês como que você deve analisar no momento da prova, beleza? Então, quais são essas conjunções mais pedidas? Quais valores semânticos elas podem ter? E como que você deve analisar isso no momento da prova, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Primeira, mas. Sempre está lá presente nas nossas provas e você tem que responder uma questão em relação àquele mas que foi aplicado lá no texto. É sempre assim, né? Põe um texto, o texto, a parte do mas está no parágrafo 2 e ele fala que aquele mas estabelece um sentido X, né? E aí, você vai colocar lá. Quero seu curso, mas não acho link. O link do meu está na descrição do vídeo, tudo bem? Quando eu falo mas não acho link, eu estou usando ele com uma ideia adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo. É uma ideia de conflito, beleza? Mas aí eu falo assim para você, ó. Não só dá aulas, mas também escreve. Aqui, gente, quando eu coloco o também, o também, ele equivale a como? E quando eu utilizo a locução conjuntiva mas também, isso não tem valor adversativo. Isso tem valor aditivo? Só por causa do? Também. Então, eu mudei completamente o sentido da conjunção mas, porque eu utilizei ele junto com o também. E aí, na prova, se você não prestar atenção se o mas está sozinho ou não, você acaba perdendo a questão. Se você só olha para o mas, automaticamente você já busca a alternativa que mostra a adversativa. Mas, se você não olha o que vem depois do mas, se é, por exemplo, mas também, você perde a questão por não prestar atenção. Porque mas também tem um valor equivalente a como? E aí, a gente tem um valor aditivo e não de adversidade. Beleza? Então, eu mudei o sentido da conjunção só porque eu acrescentei uma palavra ao lado do mas. Beleza? Transformei isso em uma locução conjuntiva, que é o mesmo valor de conjunção, só que pertencendo a grupos diferentes. Beleza? E. Hum, esse E bonito, maravilhoso. O E, de forma geral, a classificação dele, ele é uma conjunção aditiva. Ele adiciona informações. Então, eu falo assim, ó, paguei o boleto e chorei muito. Então, eu tenho uma primeira oração aqui, tenho o E no meio, unindo a uma segunda oração. Chorei muito. Valor aditivo. Eu estou adicionando informações, eu estou adicionando orações. Agora, eu falo assim, ó, li o livro e não entendi nada. Li o livro, vírgula, e não entendi nada. Esta vírgula, E, transforma este E em um valor adversativo. O valor do mas, porém, entretanto, todavia, contudo. Então, eu falo assim, ó, li o livro, mas não entendi nada. Porque sempre antes de uma conjunção adversativa, olha esta dica. Sempre antes de uma conjunção adversativa, nós utilizamos a vírgula. Tudo bem? Então, fiquem atentos se há mudança de sentido. Sempre olhe a vírgula, olhe a palavra que vem depois da conjunção, para você entender se mudou ou não de classificação. Pois. Estudei muito, estava, pois, exausto. Quando eu coloco esse pois entre vírgulas, ele tem valor conclusivo. Estudei muito, estava, portanto, exausto. Creio que você estuda bastante, aí do outro lado você fica exausto. Traga a prova, vírgula, pois, quero corrigi-la. Quando eu coloco somente a vírgula antes desse pois, ele tem valor explicativo. Ele tem valor explicativo. Que é o real sentido da conjunção pois. Porém, quando eu coloco ele entre vírgulas, ele tem um sentido de conclusão. Ele tem um sentido de portanto. E aí eu coloco ali uma conjunção equivalente na frente, para que você, quando você for estudar e fizer exercícios, você faça troca, né? Para verificar se está ou não com sentido conclusivo. Então, você fala assim, estudei muito, estava, portanto, exausto. Tudo bem? Então, se eu substituo por outra conjunção conclusiva, o sentido é mantido. Fora isso, tem a dica das vírgulas. Beleza? A planta morreu, pois, não era regada. A planta morreu, pois, não era regada. Se eu não coloquei nada, tem sentido causal. Tem sentido de causa. Fiquemos atentos. Beleza? Não é difícil, só que com uma mudança de vírgula, com acrescentando uma palavra, eu mudo completamente o sentido daquilo que eu queria dizer. Por quê? Por quê? Não fale nada, porque cai bastante em prova, hein, gente? Não fale nada porque ela ficará triste. O porquê, ele tem sentido, eu botei ali a vírgula, bonitinha, vírgula, por quê? Olha só, sempre observando a vírgula, sentido explicativo. Não fale nada porque ela ficará triste. Eu estou explicando o porquê dela ficar triste. De ela ficar triste, beleza? As frutas caíram porque estavam maduras. Cadê a vírgula? Não tem vírgula. Não tem vírgula. Automaticamente, ela passa a ter sentido causal. Caraca, professora, nem lembrava dessas regrinhas da vírgula, sem vírgula, vírgula antes, vírgula depois, que muda completamente o sentido. Sim, muda e isso despenca nas suas provas, hein? Fique atento. Por que meu filho fosse feliz, fui para outra cidade. Nossa, professora, que frase, que oração com sentido estranho. Mas, quando eu utilizo dessa maneira, lá no comecinho, eu estou falando de uma finalidade. Então, eu substituo com para quê. Para que meu filho fosse feliz, fui para outra cidade. Então, este porquê aqui, apesar de parecer estranho, está gramaticalmente correto e ele tem sentido de para quê. Nesse caso, ele tem sentido de finalidade. Olha só, sem vírgula nenhuma, causal com a vírgula antes, sentido explicativo. Beleza? Fiquemos atentos. Como? Observem, eu estou colocando aqui as mais cobradas em todas as provas, certo? Como? Tanto ria como chorava. Tanto ria como chorava. Não coloquei nada, beleza? É uma conjunção aditiva. Ria e chorava. Ele tem o mesmo sentido de e. Tanto ria e chorava. É o mesmo sentido. Fazia as duas coisas. Como não estudei muito, desistiu. Como não, perdão. Como não estudou muito, desistiu da prova. Então, qual foi a causa dele ter desistido da prova? Não ter estudado muito. Então, se eu substituir este como pelo porquê, mantém-se o sentido do período. Estabelecendo uma relação de coesão. Então, ela fala lá. Por que não estudou muito, desistiu da prova. Desistiu da prova porque não estudou muito. Vocês percebem que o sentido é o mesmo? O como ali está estabelecendo uma relação de causa. Beleza? Está aqui para vocês. Era bonita como a mãe. O que eu estou fazendo aqui? Estou estabelecendo uma comparação. Era bonita como uma mãe. Ou como a mãe. Que nem a mãe. Era bonita que nem a mãe. Então, tem uma relação aqui comparativa. Comparativa. Olha só quantas funções semânticas a conjunção como pode estabelecer. Fiz os relatórios como o meu chefe determinou. Fiz os relatórios conforme o meu chefe determinou. Então, se eu substituo por uma conjunção conformativa, eu também mantenho o sentido deste período. Fiz os relatórios segundo o meu chefe determinou. Também uma conjunção conformativa. Então, o que você tem que fazer para que você saiba o real sentido neste caso? Já que neste caso, especificamente do como, não tem tanto a vírgula para nos dar a dica. Você tem que substituir por conjunções de grupos diferentes para verificar qual que faz sentido. Então, eu falo aqui. Quando é... Você quer saber se ele é aditiva? Você substitui, por exemplo, pelo E. Se você quer saber se é causal, você substitui, por exemplo, pelo Porquê e veja se mantém o sentido. Tudo bem? Se você quer saber se é comparativa, você substitui por Que Nem, que também é uma conjunção comparativa. Uma locução conjuntiva comparativa. E assim você consegue verificar se está mantendo ou não o sentido. Beleza? Atividade. Que aqui tem lição também. Coloque nos comentários outros valores semânticos. Se você está estudando, você tem que saber. Outros valores semânticos das preposições. Ou outro caso especial de conjunção ou locução conjuntiva. Coloque aí nos comentários para mim. Vamos complementar cada vez mais e deixar nossos estudos cada vez mais completos. Beleza? Os cinco primeiros comentários, somente os cinco primeiros comentários com essa atividade feita, eu vou lá dar um coraçãozinho. Eu vou verificar e se alguma coisa estiver errada, eu vou corrigir. Somente os cinco primeiros. Beleza? Porque muita gente comenta e depois eu não consigo dar conta de responder todo mundo. Mas eu leio tudo. E se tiver coisa errada, eu vou falar. Então, os cinco primeiros, os cinco primeiros, eu vou corrigir. Se tiver alguma coisa errada, eu vou comentar e já faço a correção. Beleza? Se você quer ter acesso a esta maravilha de professor em um curso completo, corre lá na minha plataforma. As matrículas da minha nova turma já estão abertas. Curso de redação, gramática, interpretação e compreensão de texto. Tem também literatura, linguagens, história, geografia. Então, tem curso para todo mundo. Tanto para quem é concurseiro, quanto para quem é vestibulando, vai prestar ENEM. Está tudo lá bonitinho para você. Vai lá, redação e gramática.com.br. Além disso, claro, eu tenho lá as correções detalhadas de redação. Para quem precisa treinar também a correção da redação. E se você... Se você não me esfere até o coração falar um negócio desse. Se você não me segue no Instagram, vai agora me seguir. Porque eu posto dicas lá diariamente para você. Sempre fazendo quiz de gramática, quiz de interpretação e compreensão de texto. Quiz de literatura, de linguagem, de tudo lá. E eu fico lá explicando um monte de conteúdo legal, redação, um monte de coisa lá para você, tá bom? Não deixa de me seguir aqui no Instagram. Está vendo esses dois conteúdos que estão aparecendo aqui embaixo? Eu sei que você está precisando assistir. Então, já clique, já pega no embalo que você está na aula. Já continue assistindo e estudando, tá bom? Um beijo carinhoso para você. Até a nossa próxima aula e tchau.